Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas Ondas Fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Aproveitamos para mandar um abraço aos amigos ouvintes, em especial aos de Duque de Caxias, agradecendo as ligações elogiosas feitas durante a realização do nosso programa no mês passado. Bom dia, querido amigo, querida amiga, que nos ouve nesse momento. É com grande alegria também que nós estamos aqui para cuidarmos mais uma vez do programa Evangelho e Vida. Hoje, o nosso programa estará embasado, tem como título, né, humildade nas relações humanas, e está embasado nas seguintes referências. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 6. Livro dos Espíritos, questão 275. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. E capítulo 20, versículos 20 a 28. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 1, e dos versículos 7 a 11. E vamos iniciar, querido e querido ouvinte, fazendo a leitura da passagem bíblica, apresentada por Mateus, e que Allan Kardec nos apresenta em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu, digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso é do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 1 a 5. Amigo ouvinte, por que Jesus utiliza-se da figura da criança para nos trazer esse ensinamento? Allan Kardec vai nos auxiliar na compreensão desse ensino no capítulo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da seguinte bem-aventurança, bem-aventurados que têm puro o coração. E no subtítulo Simplicidade e Pureza de Coração, vamos ler em Marcos, no seu capítulo 10, versículo 13 a 16, a seguinte passagem. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhás apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E Allan Kardec nos explica, no item 3 do citado capítulo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que atrás, renascendo para a vida corporal, há as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura, daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para eles, mas para os que lhes assemelhem. E reforçando tudo isso que já apresentamos, nós podemos ver no livro dos Espíritos, na questão 275, uma resposta dos Espíritos à seguinte pergunta de Kardec. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos Espíritos? E os Espíritos responderam, não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Voltando à passagem do evangelista Mateus, vamos perceber que os Espíritos ratificam a assertiva do Mestre Jesus se não vejamos. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Kardec, em seguida, continua nos esclarecimentos no item 6. Estas máximas decorrem do princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos, do Senhor, e que ele formulou assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar à superioridade ou à infabilidade. E continua o codificador, ainda no item 6. O espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, são as virtudes. E nós podemos dar a você, querido amigo ouvinte, os exemplos do próprio Jesus, além de Paulo de Tarso, Maria Madalena, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra, Chico Xavier, todos foram espíritos que se despojaram de todo o poderio, de todo o poder de materialidade para viver uma vida muito simples, sem nenhum tipo de ostentação. Continuando, Kardec assim nos orienta. Outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que senão leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegaram ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si, e resplandecentes de glória, o que eles na terra espesenharam. E aí, a esse respeito, convidamos você, querido amigo ouvinte, para uma leitura do capítulo 2 do Evangelho Segundo Espiritismo, cujo título, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde, na instrução dos espíritos, temos como subtítulo uma realeza terrestre, a história de um espírito que havia aqui na terra sido uma rainha em França. Diz ela em seu relato, que trouxe eu, comigo, da minha realeza terrena. Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta videia se requestam na terra? É verdade. Continuando com as explicações de Kardec, vejamos agora. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais, os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte, as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra, os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Agora, convidamos você, caro ouvinte, para visitarmos o livro Céu e o Inferno, na sua segunda parte, no capítulo 8, que fala das expiações, onde vamos ler a história de Max, o mendigo. Esse Espírito relata-nos sua comovente história. Separamos apenas alguns trechos elucidativos e pedimos que você leia na íntegra depois. Disse ele, Há cerca de século e meio era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que era a minha única preocupação na vida. Programa Evangelho e Vida, que hoje tem como tema a humildade nas relações humanas. Continuando a narrativa de Max, o indigo, em outro trecho do livro Céu e o Inferno, lemos, Quanto aos vassalos, por que eu julgasse os animais de trabalho destinados a servir-me, eram espesinhados e oprimidos para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. E mais adiante, continua Max, morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter, de fato, experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. E ainda, num outro trecho, continua, cansado, por fim, opresso, qual viajor que não lhe obriga o termo da jornada, exclamei, meu Deus, tem de compaixão de mim, quando terminará esta terrível situação? Então, uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse, quando quiseres, que será preciso fazer, grande Deus, repliquei, dizei-o, que a tudo me sujeitarei, é preciso o arrependimento, é preciso ter que humilhar esperante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei, e eu pedi aos meus vassados e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco, mais benévolos acabaram por desaparecer. E isso foi para mim, como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças da minha alma. Já próximo do fim, relata-nos Max. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais, e fiquei só, no mundo desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque cria em Deus. Mas aos 40 anos, fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso, daí por diante, mendigar, por mais de 50 anos, por essas mesmas terras, de que for absoluto o Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão. Feliz por abrigo, me davam o teto de uma eslebaria. Finalizando, Lênine nos conta, E quanto a Deus aprovo chamar-me, exaltei a sua glória por me levar sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por ter desorado por mim. Bem, queridos amigos, nós, até o momento de nosso programa, estamos dando todo o enfoque às passagens do Evangelho e contextualizando como fizemos, não só com a Rainha de França, como também com o Maxo e o Indigo. A partir de agora, após embasar o nosso estudo, vamos tentar mais detidamente das questões relacionadas às relações humanas no contexto da vida humilde. Para tanto, nós vamos nos apoiar em um texto de Emmanuel, ditado ao Chico, e que se encontra no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 7, cujo título é Jesus e Humildade. Nessa parte do nosso trabalho de hoje, da nossa apresentação, vamos conduzir vocês por trechos da página, ditada por Emmanuel, e após cada trecho, faremos comentários breves onde tentaremos trazer para os nossos dias os exemplos do Mestre Jesus. O venerando o Espírito Emmanuel inicia a página da seguinte maneira. Diz ele, estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longe o rincão até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Comentamos nós, querido irmão, ante situações de enfrentamento com um irmão ainda pouco esclarecido, portemo-nos como humildade, fugindo a qualquer embate gerador de constrangimentos, passivos de trazer-nos futuramente aos sabores próprios das atitudes equivocadas. Muitas vezes, é mais interessante calar do que revidar. Nesses casos, a oração é o melhor remédio. Voltando ao texto de Emmanuel, lemos, Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Comentemos, então, o importante não é o que sabemos, mas sim o que fazemos com o que sabemos. Se temos capacidade para multiplicar os valores que já alcançamos, é sempre melhor buscar aqueles que têm sede do saber, do que ficarmos apenas em processo de contenda verbal junto àqueles que se mostrem aversos a qualquer mudança. Em um outro trecho, assim diz Emmanuel, possuía Jesus suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras, no entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la do cimento ao reajuste da vida. Comentemos, a síntese dessa afirmação de Emmanuel é tão somente não julgar. antes de ter grandeza para empreender a conversão daquele que se apresenta à nossa presença na condição entendida como desfavorável, reforçando-lhe os aspectos positivos que possibilitarão sua conversão. Ainda em outro trecho podemos ler, atento à própria dignidade, era justo mandar-se os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou o privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Comentemos, então, que Jesus reforça para todos nós duas questões. A primeira, ao exemplificar com atos as virtudes de que era possuidor. A segunda, em nos demonstrar que somos também capazes das realizações nobilitantes na seara do amor. Por fim, diz Emmanuel, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas suezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente, mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe ao coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. E comentamos nós, vivemos nos dias de hoje sob a égide da intolerância de uma forma geral. busquemos alcançar então o coração daqueles que nos açoita com ideias e sentimentos que renovam as suas disposições íntimas com os valores capazes de conduzir por caminhos de paz e de tolerância. Finalizando, Emmanuel nos esclarece com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade que tenta vez somente significam lições regeneradoras e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas levas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedlados do mundo para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Enfim, querido amigo, podemos afirmar que ninguém externou de forma mais divina em atos e palavras a virtude da humildade do que Jesus nosso guia e modelo e como tal é a ele a quem devemos seguir. Deixamos então o trecho final de outro brilhante texto de Emmanuel que se encontra no livro Pensamento e Vida cujo título é Humildade que julgamos refletir tudo o que apresentamos a você neste programa. Diz Emmanuel Refletindo a humildade do céu para a terra em penhor de redenção e beleza o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e desfediu-se dos homens pelos braços da cruz. Encerrando o nosso programa de hoje queremos desejar a você que nos ouve muita paz muita harmonia. Lembrando a todos que este programa será reprisado posteriormente. Acompanhe a nossa programação da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.